Aê, máximo respeito, máximo respeito DJ Patati, porra, solta o Andelão E aí, DJ Banzinho, é o brabo da putaria Usa peão, vou chamar essa mina pra fuder O DJ Banzinho que vai chamar essa mina pra fuder Vem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na chota, até tua chota Você vai tá na chota, vai tá na chota Você vai tá na chota, até tua chota Você vai tá na chota, até tua chota Você vai tá na chota, até tua chota Ebola fazendo três, na ponta do parafal Ebola fazendo três, na ponta do parafal Ebola fazendo três, na ponta do parafal E bala fazenda E bala fazenda E você vai tá Baita, 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 baita Você vai tá no chata Até a planchata E você vai tá no chata Até a planchata E você vai tá no chata Até a planchata E aí, DJ Benzinho É o problema chutar Basicamente respeito DJ Patati, porra Salta o Adelão Batati no B Cura em que é o final Hoje tu toma na chata Até tua chata E você vai tá no chata Você vai tá lá na chata, até a planchata Você vai tá lá na chata, até a planchata Você vai tá lá na chata, até a planchata Ebola fazendo três, na ponta do parafal 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 Você vai tá lá na chata, até a planchata Ebola fazendo três, na ponta do parafal Passe do respeito, na ponta do parafal Tentei patati, porra, solta o batelão Patati no bicho Pune, 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 pune Pune, pune, pune Pune, pune, pune